Os raios do sol do fim da tarde cruzavam a sala de estudos de Dai, lotada de grimórios, ofuscado pelo brilho dourado, Dai deixou o livro que estava lendo e fechou seus olhos cansados por um instante. Para trazer a princesa Eir de volta à vida, os heróis de Lúnia desafiaram os próprios deuses do modo divino e finalmente conseguiram salvar a sua companheira. Agora você terá que arcar com as terríveis consequências dessa afronta. Princesa Eir foi salva, mas ainda não voltou ao normal. Em coma, a garota se recupera aos poucos, mas é algo diferente nela, algo de estranho sombrio. Mesmo inconsciente, ela é assombrada por terríveis pesadelos. E para piorar, seu subconsciente de alguma forma libertou um antigo mal sobre Rhodesia. Quando voltou, princesa Eir não voltou sozinha. Com o portal entre os mundos dos vivos e dos mortos aberto, a antiga prisão de Vildo também retornou. E os pesadelos há muito aprisionados ali pelos deuses, uma vez mais ameaçam se libertar e espalhar o mal sobre o mundo. Você possui a coragem necessária para entrar nessa prisão e conter as forças do mal? Venha fazer parte do maior canal sobre o reino de Rhodesia, pois ao seu lado e dos outros jogadores, já estamos acostumados a interagir com os mundos mágicos, onde sonhos se constroem diariamente, enquanto você embarca em aventuras incríveis e vive momentos repletos de ação no jogo. Seja bem-vindo a Lendas de Lúnia Oficial.